E hoje, no nosso último vídeo da nossa viagem para Arraial do Cabo e Cabo Frio, vamos ver as baleias jubartes que passam pela costa de Arraial do Cabo, em direção a Abrolhos, lá na Bahia, onde vão para se reproduzir. Arraial do Cabo é uma das melhores cidades para fazer o avistamento das baleias nesse trajeto até Abrolhos. E existem alguns pontos em Arraial que são estratégicos para fazer esse avistamento, sendo que a maioria deles ficam no Pontal do Atalaia. E eu vou listar eles para vocês, do ponto mais distante até o ponto mais próximo, que dá inclusive para ir a pé. O primeiro ponto fica lá no final do Pontal do Atalaia, depois das escadarias da Prainha do Pontal. Aqui você vai ter uma visão bem panorâmica do mar aberto, e no último ano, depois que a gente saiu lá da Prainha, a gente decidiu ir até lá na ponta para conhecer, e vimos que tem um visual incrível. O segundo ponto fica na trilha da Praia Brava. Para se localizar bem, a trilha começa bem em frente à pousada Tantomar. Mas eu já vou avisando que o físico tem que estar em dia, viu? Porque a escadaria é para descer e depois para subir não é moleza. Mas é claro, com o ursinho e as baleias, o visual ali é incrível, e na maria seca é possível desfrutar da Praia Brava, que fica praticamente vazia justamente pelo seu acesso mais complicado. E o terceiro ponto fica no mirante do Pontal do Atalaia, que tem uma estrutura muito boa e um visual maravilhoso para assistir ao pôr do sol. Vale a pena visitar. E esses três pontos, como eu disse, ficam lá no Pontal do Atalaia. Essa é uma área de condomínio, e para acessar é preciso pagar uma taxa logo na portaria. E tem limite de veículos para subir, viu? Então é bom ir cedo se você quiser também aproveitar as praias. E se você também quiser ir lá na primeira opção, depois da prainha do Pontal do Atalaia, ainda preciso desembolsar mais um valor para estacionar. E o nosso último ponto é o mais próximo da cidade, e de mais fácil acesso, porque dá pra ir a pé. E ele fica ali no mirante da Praia Grande, ao lado das ruínas da Álcoolis. É só pegar a trilha que vai para o mirante no comecinho da Praia Grande. E descendo ali à direita, você vai sair lá embaixo no deck dos pescadores e no balanço do pesqueiro. E são lugares muito bons para você fazer aquelas fotos bem bonitonas, e ainda tirar ondas nas redes sociais. E como um carro com no brakes, criação e vão fazer mistakes, e vamos de volta um dia. 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 Todas essas estruturas desativadas fazem parte da Álcoolis, uma das principais indústrias de arraial do cabo nos anos 80 e 90, e que acabou falindo em 2006. E seguimos então para o mirante da Praia Grande. E esse ano eu já vou adiantando que as jubartes estão dando um show, um verdadeiro espetáculo. E foi daqui do mirante que a gente resolveu ouvir para apreciar esse espetáculo. Acompanhe aí as imagens. 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 Acompanhe aí as imagens.